Fala aí, ô, minha vinheta, tô tranquila. Ô, meu querido, abraço pra você, obrigado pelo carinho. Conta pra nós aí que receitas você trouxe pra nós. Vamos lá, ó. Eu trouxe a receita de costela de porco na panela de pressão sem água. Costela de porco na panela de pressão sem água. Sem água, não vai água. Caramba. Vai cebola no lugar. Desculpa, eu não entendo. Vai cebola no lugar da água. O normal é colocar água? Isso, pra cozinhar. Isso. Bom, vamos lá, isso. Tô curioso. Vamos lá. E como é que é feito? Passa pra gente aqui. Um quilo de costelinha de porco já temperada, marinada, né? Quem tá aqui? Anota aí. Temperada ao gosto. Isso, isso. Uma camada, aí na panela de pressão, uma camada de cebola. Cebola, tá. Uma camada de tomate. Tomate, beleza. Isso. Aí vem uma camada de costela de porco. Depois vai repetindo até o meio da... Até acabar o quilo de costela. Fica um sanduichinho, né? Vai repetindo isso, ok. Isso, vai repetindo. Aí, depois pegou pressão, tal, 20 minutinhos. Depois você leva no forno só pra dar aquela gratinada. Ai, meu Deus. Joga aquele barbecue em cima. Fica igual daquela marca famosa, que eu não vou fazer propaganda pra eles, que eu não vou me dar nada. Sei, sei. Daquele restaurante lá que todo mundo sabe qual que é. Sei, sei. Isso, fica ótima, viu? Ai, que delícia. Mas posso fazer uma pergunta? Pode, pode, Pidão, senhor. A minha curiosidade... Fala, meu querido, fala. Eu queria fazer uma pergunta pro Pidão. Oi? Alô? Se eu comprar um quilo de feijão, se eu cozinhar meu? É, o que você ia perguntar, Pidão, senhor? É, não dá atenção pra isso que ele perguntou. É. A receita legal, ele fez tudo, mas como é que ele consegue enfiar um porco dentro da panela? Não, filho, não é inteiro, não. Ele vai enfiar um porco. É só costelinha. Não faz isso não com o coitado porco, velho. Como é que vai fechar a panela e vai ficar com o rabo de fora?